Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer para vocês uma lembrancinha para o dia das mães, tá certo? É um porta-retrato de coração e vou fazer para vocês o passo a passo, tá? Os moldes vou deixar linkado aqui no box de informação e também dizer para você que esse trabalhinho agora é do projeto, tá? De amizade. Então, eu vou deixar linkado para vocês também todas as meninas artesanas que estão participando do projeto, tá bom? Aí vocês vão lá e vão compartilhar também com a aulinha delas do passo a passo do dia das mães, tá certo? Então, vamos lá para começar. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar do molde do coração, que esse aqui vai ser o fundo do coração. Nós vamos precisar desse molde aqui, tá? Esse molde aqui, ele é vazado, tá certo? Nós vamos precisar também de um coração. vamos precisar de um triângulo, tá? E vamos precisar de três florzinhas dessa aqui, tá? Esse caracol aqui, ó. São desse tamanho, desse tamanho e desse tamanho, tá certo? São três. E vamos precisar também de um espiral. Isso aqui é critério de um espiral. Isso aqui é critério de vocês, tá meninas? Eu vou colocar para ficar bonitinho. Então, vou colocar esse aqui e vamos colocar também três florzinhas, tá? Que eu fiz com esse furador aqui, ó. Tá certo? E também vocês vão precisar de uma base de papelão. Ó, papelão. Tá certo? E vamos revestir ela para fazer a base, tá certo? Então, vamos começar justamente com a base. Bom, vamos usar a cola quente e vamos revestir. A outra parte já fiz, tá bom? Para adiantar o processo, para ficar, não ficar muito longo o nosso passo a passo. Bom, é só colocar. Cuidado com as mãos. Aí vamos apertar um pouquinho. Bom, enquanto essa parte aqui vai secando, a gente já vamos passar para a outra base, que é a base de cima. Bom, meninas, olha aqui. Eu fiz o meu com glitter, tá certo? Ó, esse aqui é o fundo que eu falei para vocês, eu comentei. Esse é o fundo e esse vai ser a frente. Tá certo? Então, é só vocês virem com a cola instantânea, tá? E a gente vai colar. Vamos dar uns pingos de cola. Aí, meninas, vocês podem deixar essa parte aqui sem cola, porque vocês podem passar a sua fotinha. Porque se vocês deixarem, ou vocês podem colar diretamente já a sua foto aqui dentro, também dá certo, tá? Mas como eu não tenho a foto aqui agora no momento, então eu vou deixar ele um pouco aberto aqui dos lados. Tá bom? Ó, vai ficar aberto. Deixa eu só segurar aqui para colar, aqui nas laterais, para mostrar para vocês quando secar. Ó, tá vendo? Ó. Ó, já secou. Bom, agora vamos fazer o detalhe aqui em cima. Ó, as florzinhas que eu falei, tá? Não precisa bolear, vou colocar com cola quente, porque como tem glitter, eu não sei se vai segurar. Então a gente vem aqui, depois só tirar o fiapinho. E vamos colar a última florzinha. Colocar aqui. Que aí vai vir a foto. Tá certo? Bom, essa parte aqui já está pronta, praticamente pronta. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar a fotinha aqui no espiral. A fotinha não, desculpa. O coraçãozinho. Vamos colocar aqui. Aqui, meninas, vocês podem colocar um recadinho, tá? Para a mãe de vocês, para as crianças, dá, porque geralmente criança que gosta de dar esse presentinho. Esse aqui, minha filha, que vai dar para a vovó dela. Então, ela vai colocar um recadinho ali para a vovó. Tá certo? Então, essa parte aqui já está pronta. Então, o que a gente vai reservar é essa. E a gente vai voltar com a base. Vamos cortar, tá? Tirar o excesso. Vamos tirar o excesso. Aí, a gente já vai fazer o acabamento. Tá certo? A gente vem aqui, vem cortando devagarzinho. Para fazer o acabamento. Aqui. Se vocês verem que está picotado, é só acertar. Ó, meninas. Deixa eu jogar fora essas. Ó. Tá aqui. Tá bom? Então, o acabamento que eu vou fazer, Eu vou colocar, é, passa-fita. Vou colocar um passa-fita branco. Deixa eu só cortar aqui. Bom, eu vou começar por aqui. Tá, meninas? Eu vou colocar um passa-fita aqui. E vou vir com a cola quente. Ó, começo aqui. Tá bom? E vou vir ao redor, de novo. Vamos colocar a cola. Segura a pontinha. Ó, e vem roteando. A próxima aula do projeto, meninas, vai ser vocês que vão escolher o tema, tá bom? Vocês têm sete dias para vocês falarem qual é o tema que vocês querem, tá bom? Então, no dia oito vai ser selecionado todos os canais que estão participando do projeto. E vamos somar quais é o tema que vocês escolheram, tá bom? Então, fica ligadinha que no próximo, no próximo da aulinha do projeto, já vai ter o tema que você quer, tá? E torce aí, para o seu tema ser sorteado e ser mais votado, tá? Que não é sorteio não, é por votação, desculpa. É por votação. Se você, vamos supor que você quer, é, patrulha canina. Então, você comenta aí embaixo, que você quer ver a próxima aulinha, patrulha canina. Se tiver bastante patrulha canina, lá nos outros canais também, das meninas, então, o próximo tema vai ser esse. Tá certo? Então, vocês assistem aqui, assistem lá das meninas também, porque são vários tipos de artesanato, tá certo? E cada um mais lindo que o outro, meninas. Pode confiar. São lindos. Ó, depois eu vou cortar aqui a rebarbinha, então... Pronto, essa parte aqui já está pronta, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Tá certo? Bom, agora a gente vai vir com o nosso... Nosso porta-retrato. Tá? Então, a gente vai colar aqui. Eu vou levantar aqui para vocês, vai ficar assim, ó. Ó, de vez que você colocar ele com o bico, vocês vão colocar ele meio deitadinho, tá bom? Então, eu vou passar a cola aqui, vou centralizar ele aqui. E aí, a gente já... Já coloca. Deixa eu passar a colinha. Deixa eu passar a colinha. Aí, a gente vai colocar a colinha e vamos segurar, tá bom? A gente segura. Achar uma posição. Pronto, achei. Aí, a gente vai segurar alguns segundos. Tá bom? Enquanto a gente conversa. Então, meninas. Esse projeto... Veio... Dado por Deus. Porque, além da gente fazer novas amizades, a gente trabalha juntas aí para ajudar vocês, né? Ter uma opção de algum... Alguma ideia para poder fazer um zanato aí. Tá bom? Bom, agora lembra daquele triângulo que eu mostrei? A gente vai colocar aqui atrás, ó. Só para dar um apoio. Tá certo? Então, a mesma coisa. A gente vai passar a cola... Em cima, tá? Aqui e aqui. Que aqui vai na base de baixo e na lateral. Ó. Aí, segura assim, ó. Tá? É rapidinho, não tem erro. Não tem erro. Pronto, meninas. Olha. Vou mostrar para vocês. Ó. Tá certo? Então, agora a gente vai vir com as flores. Bom, vou mostrar para vocês como eu fiz a minha flor. O que vocês vão fazer? No rabinho do caricol... Vocês vão passar uma gotinha de cola... E vão fazer assim. Ó. Tá? Dá uma dobra. Vem de novo. E vão enrolando. Tá? Até o final. Vamos enrolando. Ó. Vamos enrolando. Chegando aqui quase no finalzinho, você vem com uma gotinha de cola de novo. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. E aí você termina... Se você quiser tirar esse... Esse grossinho aqui, você pode tirar também, tá? E... Termina com a colinha aqui... No final. Ó. Pronto. Está pronta a nossa florzinha. Tá certo? Então, agora a gente vai colocar... Ela aqui. Ó. Vocês podem colocar... O aspiral nela. Eu fiz três tamanhos. Tá certo? Eu fiz uma grande. Então, a gente pode ver se consegue colocar na grande. Eu acho melhor. Vamos colocar aqui nesse cantinho. Só que virado ao contrário. Tá assim. Tá? Então, vamos colar. Vamos passar cola instantânea. Vamos fixar aqui. Vamos colocar mais... Mais duas. E vamos colocar a última. Se vocês quiserem colocar um glitter nas bordinhas, também pode, tá? Sabe aqueles... Como chama? Ah, glitter com... Com o próprio... Própria colinha. Ou usar aquelas de... De artesanato pra... Pra criança também, tá? Ela ficaria assim, ó. Pera aí. Então, vou colocar pra vocês verem. Ó. Foca. É que eu tô... Aproximando, mas não tá querendo mostrar pra vocês, né? Ó. Tá certo? Mas eu preferi não colocar, que tem bastante glitter. Bom, meninas. Esse é o nosso artesanato. Tá? O nosso porta-retrato. Eu vou tirar uma fotinha dele pra vocês. E vou colocar aqui. Tá bom? E vocês quiserem colocar, presentear. Também dá pra fazer uma venda também. Pra... Pra... Festinhas também. Daria pra vocês usarem também. E também dá pra vocês entregarem como lembrancinha. Tá? No dia das mães. Esse aqui vai pra minha sogra. A minha filha vai dar. Porque... Minha mãe já não está mais diante de nós. Tá bom? Beijinhos a todas. Meninas. Fica com Deus. Fica ligadinha na próxima aula. Deixa aqui nos comentários. Qual é o tema da próxima aula que vocês querem. Pra gente fazer a votação em todos os canais, tá? Pra gente ver qual é o tema vencedor. Tá bom? Até o dia 8 vocês podem colocar aí. Que a gente vai esperar vocês. Beijinhos a todas. Fica ligadinha em todos os canais. Vai lá. Curte o vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. Tá bom? E ajuda o nosso projeto a dar aquele alavanque pra todo mundo assistir. As nossas aulinhas. Que é de todo o coração. Tá bom? Beijinhos a todas. Fica com Deus. Até o próximo vídeo do nosso projeto. Tchau. 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 Tchau.